Vai Mayumi, anda com a bicicleta. Ah, não dá, oh, você é doido? Anda Mayumi. Não. Onde você vai Mayumi? Está em nenhum lugar. O que você está fazendo aí então? Porque eu queria só sentar aqui. Anda logo. Dá a mão, alguém. Desce daí Mayumi. Não, tem... É pra vir pra frente. Vem Mayumi, é troféola, eu quero... Não, não. Para de me filmar e andar logo. Tchau Mayumi. Não, não, não. Até amanhã, tchau. Não, não, pai, para, para, para. Me tira daqui, mãe. Você não ia fazer mountain bike Mayumi? Não. O que você vai fazer mountain bike? Esses troféus aí que você ganhou nas competições de motociclismo? Não. Não, eu consegui tirar, não. Vai. Vem tirar a porta agora. Ah, agora eu estou com a roupa molhada. Seu pai está aí tirando. Não está tirando por... Ai, pai, anda logo. Ih, vai dar um terremoto, você vai cair, mãe. Pai, para. Eu estou caindo. Anda logo. E aí, meu... E aí, eu vou ir...